Fala galera, é o Michael Soft na Iron Manos trazendo para vocês mais um vídeo de Copa Freestyle com a minha querida esposa Senhora Soft como jurada, beleza? Vocês gostaram muito do último que a gente fez. Mano, metinha de like, mo. Hum, 5 mil likes. 5 mil likes, ela foi forte. 5 mil likes. Então mano, deixa os 5 mil likes aí para nós, beleza? Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo do canal Microsoft. E tamo junto, beleza? Copa Freestyle de hoje com Senhora Soft de jurada. Lembrando a vocês que o canalzinho dela vai estar aí fixado aí na descrição. Você corre lá, né, mo. Se inscreve, ativa o sininho. Metinha de 5 mil também, né? Metinha de 5 mil. Show de bola? Rapaziada, vamos lá então. Tô aqui com a galera dos procurados. Até o meu querido Guimeira. Manda um salve aí, Guinho. Pai, por que que ninguém tá escutando você? Pera aí que não tem ninguém escutando você. Calma aí. Ainda bem que eu estou vendo. Ainda bem que eu estou vendo aqui antes de começar a gravação. Fala um oi agora. Opa aí, pessoal, beleza? Aleluia, irmão. Ainda bem. Imagina eu gravar esse vídeo todo e vocês não escutarem ninguém. Temos aqui também o Fred Manhoura. E manda um salve aí, Fredão. Oi. Hunters. Sobe. Adrielzeira. Zé Paulinho. França. Microsoft e Manter. Vamos lá. Adrielzeira. Começa, meu querido. Vamos lá. Vem aqui pro quadradinho que eu vou contar os seus minutos. Os caras não faltam a latência. É, os caras tem uma latência de 5 mil, tá ligado? Vamos lá. Um ping de 5 mil. Começou, nego. Vai lá. Morreu. Tu tem que andar. Perdeu três segundos já. Sem pressão. Os caras não te gostam disso. Perdei. Eita, caldo outro lado e eu não consegui pegar. Eita, ainda bem que a gente pegou a queda. Vai ficar, né, amor? Vou contar direitinho? Vou contar direitinho. Eu tô contabilizando aqui. Tá contabilizando. Onde é que ele vai parar? Aqui, ó. Tá aqui ele. Tá andando de ré. Diz ele que tá andando de ré. Retinho. Cadê? Foi pra frente de novo. Vai pegar impulso. Vamos tocar de março. Só pulou. Só pulou. Copa não faz nada. Copa não faz nada do canal Microsoft. Estreando Adrielzeira como protagonista. Aê, ó. Copa bate em container. É isso aí. É isso aí, Adriel. Copa batida soft. Copa batida soft. Aí, ó. Já pegou um bocadinho aqui no container também. Cabou. 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 Quase que eu que saio correndo aqui e faço freestyle aqui de super. Vamos lá. A Adriel não vai ter ré. Pode, amor. Qual que é a nota que você dá pra nossa amiga Adrielzeira? Adriel, eu vou te dar dois. Dois. A Adrielzeira ganhou um dois. Faço dela minhas palavras e ganho um dois também. Agora não é média mais, tá? É a soma do quadrateto das hipotenusas. Vamos lá então, rapaziada. Man, você tá preparado, meu amigo? É claro. Mas é claro, você tá longe. Você tá longe. A placa é desse, galera. Eu quero ver se você consegue ler. Deixa nos comentários. A parte de beijar o container tá valendo também? Vai ter mais alguma coisa no... No banquete. No banquete. Ui, capotou. Capotou? Capotei nada, capotei nada. Aham, eu vou clipar isso aqui, pronto. Vamos pintar. Olha o puddle, olha o puddle. Vai me dizer que não parece um puddle, amor. Não parece? Fofinho. É, ué. Não parece um puddle, não. Tá parecendo uma bailarina. É, mesmo, daquelas caixinhas de... Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Boa, seu voto. Tirar foi bonito. Ah, Man, Clay, eu vou te dar... Vou te dar um 4. Oh, céu, hoje ela tá... Aquele dia ela tava mão aberta. Agora ela não tá dando nada. Deve de casa. Man, fez deve de casa. Fez deve de casa. Fez deve de casa. Tá chegando a sua vez, Fred. Veja a hora, Fred. 5, vai. 5. 5? 5. Oi, você tá bonzinho, amor. Meu Deus, Didião. Puxa as facas, velho. Puxa as facas. Não, pô. É, o que é o próximo? Fred Maiuri. Fred está de limousine. Ele ganha um ponto só de estar com a minha logomarca. Microsoft. Não, não me compra assim, não. Não tá com a minha? Não, ae, Fred. Aí, ó. Negativei. Negativou, é. Tá, zerou, zerou. Você ganhou um, tira ela, tirou o outro. Vamos lá, então. Preparado? Bora. Um, dois, três. Valendo. Vou sair de ré, calma. Nossa, o de ré. Quero ver o que ele vai fazer com essa limousine desse tamanho. Eu também sei. Eu confesso que eu estou curiosa. Eu acho que ele vai dar o... Vou tentar alguma coisa. Cortar o cenário é da hora. Ah, não foi. Eu vou mandar, eu vou mandar. Ui! 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 Vou nem voltar. Vai voltar, porque se você não for voltar, eu vou pegar outra ali. Acabou pegar. Que é isso, Fred? Tá desistindo, passa, assim. E Fred, rapaziada, não gosta de impressão. Ele não consegue... Ele não consegue impressão. Ele não é... Isso, bater na roçatória faz parte. Isso aí. Eu não estudei antes do que conhecê-lo. Caramba, esse Copa Freestyle... Mano, tem uns Copa Freestyle tão bonito no canal, mano. Mas esse aqui hoje... Fodei, erradou, mano. Erradou, erradou. Você tá quase aquela aquezarada agrícola, assim, ó. Passando no... Aí, acabou, acabou. Tá maravilha isso aqui. Pô, você. Fred. Fred. Pô, tem que começar o voto da última. Eu já tenho essa nota em mente aqui, Fred. Mas me diz que nota você se daria, Fred, pelo amor de Deus. Pra ser bem generoso assim, é talvez uns menos três. Pra ser bem generoso. Pois é, como eu gosto muito do Fred, eu vou dar um pra ele. Tá, Fred? Imagina se não gostasse. Eu vou dar um também. Esse Copa que tá acionando a Drift hoje... Tá difícil, Fred. É porque tá todo mundo cansado, gente. Gravou o dia inteiro. Gravamos o dia inteiro. Gente, compreende? Tá todo mundo cansado, né? Tem dia que o Copa... Tem dia que o Copa Freestyle dá umas paradas bonitas, amor. Dá um... Mas é porque o menino tá com a mente descansada, entendeu? Ô, Guima, será que você vai me surpreender hoje, Guima? Não, eu acho que não, porque destruiu o cenário e tudo lá, ó. Não, detalhe, a BM do Guima tá quase igual a minha. Falta pouquíssimo. Ô, sonho. Ô, sonho. Essa daqui é M4, né, nego? Falta só trocar o carro. Eu vou ter uma dessa ainda. Vamos lá, preparado? Um, dois, três. Começa. Tem um V8 que tá lá, mano. Você sabe que ela é V6 original, né? Oi? Você sabe que ela é V6 original, né? Ela é o quê? V6 original. Mas não tá V6, não. Ah, tá. Será só o Chukiavel? Não, faz... Eu sei o que é V8. O que é V8? Ah, não sei o que é V8, tá bom. Mas pelo barulho do motor... É o motor com oito pistões em V. Mas pelo barulho dá pra saber qual que é. Ah, ó, você já tá assim já sabendo pelo barulho? Qual que é? Vamos pegar um outro carro aqui pela... Os meninos aqui eu não li que não, mas tu cê sabe. Ó, deu um mortalzinho. Caiu, só não caiu. No começo tava ruim, não aparecendo que tava no começo? No começo tava ruim, agora tá aparecendo que tá no começo. Ó, manda um 360 aí dentro se você for homem. É, mas acho que não dá não, meu. Eu acho que é... Acabou, acabou. Pô, e aí? Desplita meu voto. Eu, pro Gima, vou dar 4. 4? Você gostou do Drift? Eu gostei. Não quebrou nada. Só o carro aqui na mureta, Gima. É, põe um pouquinho. Ô, Gima, eu tipo assim, o Drift foi bom. Não tem a rodinha. Mas assim, eu acho que foi um dos melhores até agora. Tá ligado? É, porque não tá muito difícil. É, não tá muito difícil ganhar hoje não. A rampa não tava nos planos, mas a rotatória tava tudo destruída. E o Mantle e Gima tá empatado. O Mantle e Gima tá empatado. O Fred também, o Fred também. É, o Fred tá empatado no final. Vamos lá, quem que é o próximo? O próximo é o Hunter. Gente, pra quem não conhece o Hunter, ele é um novo recruta dos procurados, apelidado como Mochila. Depois você explica aí por que que é Mochila, né, Hunter? É que a gente carrega, sabe? É, tem que levar nas costas, né? Só na Aventura Online. Vamos ver se no Copa Freestyle ele faz diferente, né? É, sim. Vamos lá, preparado? Não. Tá preparadíssimo. Um, dois, três. Valendo. Ele é um homem de poucas palavras. Foi. Meu pai amado. Perdeu, perdeu a... Eu acho que agora tá bem explicado, né, por que que é Mochila. Acho que não precisa explicar. Tadinho. Não fica jogando a ideia não se ele tá fazendo a prova. Calma, daqui a pouco você tem pressão. Eu entendi o que que ele queria fazer, só que ele executou. Triste. Até agora, né? Tem ele, pode, ele pode mostrar. Cês ficam pesando, cara. O menino tá fazendo a prova dele aqui, cês tão pesando. Eita. Mano, pra ficar bom... Tem que tirar a ponta do Fred, velho. O único que ele tem que tirar. Nossa, por quê? Ô, Gui, mano. Ô, Gui, mano. Ô, Hunter. O que que tá bom com a vida? Meu Deus. Pra ficar bom, só falta você ser bom. Vou fazer alguma coisa. Acabou, Hunter. Acabou. Ô, Hunter. Meu amigo. Como que você tá só? Poxa, nada que cê conseguiu, nada que cê tentou, cê conseguiu finalizar, né, amigo? Tera Soft, tá isso? É, eu tenho aí que pegar que foi menos um. Não, tipo assim, amor, o que que cê fala? É, Edu. Ontem, então, tá difícil dar uma nota. Não, melhor que o Adriel eu fui, né? Melhor que o Adriel? Eu acho que a senhora só vai falar assim, olha só, eu vou dar 10 porque ele não desistiu, ele foi até o final, ele foi querer. Ele tava cheio de intenções, na mente dele ele tava cheio de intenções. Só não conseguiu colocar no prático do jeito que ele queria, mas tava cheio de intenções. Então, por isso, Hunter, eu vou te dar um e-mail. Eu dou um pela participação. Eu, Hunter? Um pela participação. Ah, valeu, tá bom. Tá bom, Hunter? Agora é eu. Eu acho que eu também não vou conseguir fazer muita coisa, não. Agora quem vota junto com você, amor, é o Guinho, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Pera aí. Ó, tá no drone aí já? Vou pegar ele agora. Meu pai amado. Eita, meu mano. Eu vou tentar experimentar um bagulho novo aqui, vamos ver o que vai dar. Preparados? Vai. Comer! Tá preparado é você. É, não, é porque o Guinho tinha que estar preparado. Faz emoção. Faz emoção o que eu vou fazer aqui, ó. Ah, véi. Deu ruim, mano. Vai, descapota, filho, de uma zunha. Pô, eu tentei meter um 360 aqui, mano. Não vai. Eu peguei um carro muito esquisito, véi. Vou tentar um mortal ali pra finalizar, mas não é preciso. Pra finalizar daquele jeito. Ah, coi. Ah, véi. O Guinho não puliu. Ah, véi. Caiu de bunda. Caiu de bunda, mano. Mano, a coisa tá sério pro meu lado hoje. Tem tempo ainda, Marcos. Tem tempo ainda, Marcos. Tem tempo mais alguma coisa. Esse tá sendo o pior Copa Freestyle da vida, mano, eu tenho 6 segundos, mano. Eu tentei fazer um 360 rapidinho, acabou. Mas foi meio com 720? É. Faltou um pouquinho. E aí? Ó, Mike, é o seguinte, assim, ó. Não leva a mal, não, mas um pontinho, né, pro participação. Um pontinho pro participação, não, o negócio tá feio, véi. Ah, e você, mano? Mas é uma participação dessa, pô. É, Mike, qual o seu rapidinho, pô, que tá participando? Eu, eu vou dar, eu vou dar um e-mail. Um e-mail? Caramba, mano, o título do vídeo vai ser assim, O pior Copa Freestyle de todos os tempos. Vamos lá, França, é França agora que tá no rolê? Fala lá, França, faz diferente, França. Ô, véi, tem dois ainda pra tentar levar isso aí, véi. É, ué. Tem dois. Boa, a nota não passou de 5. É, vamos lá. França, preparado, meu amigo? Você já perde dois pontos só por causa do aerofólio, ó. É, porque a roda também não tá muito bonita. É, vamos lá. Um, dois, três. Vai com Deus. Pra quem achou que eu ia fazer drift, eu não vou fazer drift, tá? Eu achei que ia. Contos por enganar os jurados. Ai. Caiu certo? Não. Não. Tá caindo até agora. Eu achei que ele ia virar pro lado de cá. Cadê? É, a lasanha do final de semana. Não. Ele vai cair certo. Não. Poxa. Se caísse bem, França. Dava pra levar o Camps no Camps, véi. Ele vai insistir, mas uma manobra. Eu sou teimoso? Vai. Caiu em pé. FETI! O que é isso, Fran? É isso, Fran. Eu não vou fazer mais nada que depois dessa. Vai acabar o tempo agora, ó. Acabou-se o tempo. Ó, você. Olha, eu vou dar pro França. O que eu vou pensar. Ó, ponte de espírito esportivo. Eu não desisti. Você não pode falar. É, França. Vou te dar quatro. Quatro. França. Tipo assim. Você ganhou mais no grito. É, eu vou considerar os quatro também. É, quatro. Eu vou considerar os quatro pelo fato de, tipo assim... Ô, França, resumindo. Você nadou e morreu na praia, né? Pois não, pô. Tadinho. Ele quase, mano. Ele quase que conseguiu. Vamos lá. Zé Paulinho, você sabe que você é o último. Você sabe que todos aqui fizeram muito, quase nada. Palavras de Microsoft, viu? Debochado, debochado. Esse menino tá debochado. Muito, quase nada. Entendeu? Debo fazer bonito. Se você conseguir fazer bonito, Zé Paulinho, você é quase o campeão. Então, boa sorte. Um, dois, três. Valendo. Se você conseguir sair vivo, você ganha. Praticamente. Vai morrer. E lá, caiu em pé? Não. Caiu em pé. Caiu em pé. Caiu em pé. Caiu. Também caiu de bumbum. Caiu em pé. Fala dele. Foi caiu de bumbum. Pra mim foi de bumbum. Foi de bumbum? Ah, caiu de bumbum. Pra mim foi de bumbum também. Ele foi de bumbum. Agora ele... Nossa, senhora. Eu, meu primeiro campeonato, eu fui de fuscão. Eu gostei muito do que eu fiz. Na moral, outro. Olha o seu paraxão aqui, né? É, de tanto que vai cair. Ai, quase que ele faz aquela manobra mais difícil. Se ele não pega na parede aqui, ele faz, né? Na moral. Ele fazia. Dá pra tentar de novo. Dá pra tentar de novo. Dá até. Tem uns minutos. 3, 2... Caputo. Caputo. Boa, você. Eu vou dar 5. Vai dar 5? 5? Ai, que bunda. Mano, ele caiu de bumbum uma vez só. É. E a outra eu acertei, Maicon. Eu acho que ele fez muito mais. Ele fez muito mais coisa aqui, ó. Foi? Foi. É, ele acertou uma vez só e eu também. Ele acertou uma vez só. O França também. Vocês são jurados? É? Eu ia falar mais uma coisa aqui. Isso aí, Guima. Isso aí, Guima. O voto de quem que importa aqui, eu acho. Ó, falar um bagulho pra vocês. Caramba, velho. Eu gostei do Carpado. Eu gosto do Carpado. Ainda mais quando cai em pé. Ele fez muito... É difícil. Tanto que eu tentei fazer um mortal pra trás e não consegui. É difícil. Eu também gosto desse peixinho que fica no jardim, né? Gosto também. É. Eu assim, mano. 4,5. 4,5. 4,5? 4,5. Então eu tô com 9,5? É. Não, mas não pode. 4,5 tem que ser ok. 9,5. Nós vamos aqui fazer as contabilizações e a gente já volta. Vamos lá. As notas foram mais equilibradas do que do outro vídeo. Mas nem por isso que foi bom. É, vamos lá. Vamos lá. Rapaziada. Que tá aí no aeroporto. Dá um lado. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vou voltar. Já temos o... É, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Não precisa ficar de mal. Rapaziada. Em terceiro lugar. Não, disputando em terceiro lugar. Vamos lá. Em terceiro lugar. O que é isso aqui? Ah, tá. Em terceiro lugar temos França. Opa, fala na animação que eu gostei de ouvir. França. Em terceiro lugar, temos França. Beleza? Com oito pontos. Somados os dois. Beleza. Em segundo lugar, temos duas pessoas empatadas. Gima com nove e Muntley com nove. Certo? E o atual campeão da Copa Freestyle Lixo de hoje é o Zé Paulinho com nove e meio. Por causa de meio pontinho. Por causa de meio ponto, o Zé Paulinho é o campeão. Se vocês acharam injustiça, deixe nos comentários. Deixa aí nos comentários. Se você achou que tá certinho, também deixe nos comentários. E se você achou ruim, vai lá no canal da senhora só. Não. Se você achou bom, se você achou ruim, se você não achou nada, vai lá. Vai lá do mesmo jeito, demorou? Rapaziada, eu vou nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!